Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar as análises do dia com a Azul, não podia faltar, a Operação de Aviação, bem conhecida, a Operação vem com forte evolução, está batendo mais recordes na entrega nesse trimestre, nas entregas, são vários recordes, está vindo de um segundo trimestre de 2024 negativo, que como dito na análise, se tratava de algo pontual, que só serviu para mostrar a resiliência operacional da empresa. Esse vídeo aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui. A estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, nada, absolutamente nada que chame a atenção, roda com o Corporation, evolução do preço de última análise na sequência, com forte queda no período, em grande parte por um faniquito, dado, é feito, é tido aí pelo mercado, pelo Liability Management, pela gestão da alavancagem, a renegociação de contratos, acordos, dívidas, para poder justamente melhorar a dinâmica da estrutura de capital, feito pela operação. Que dica de passagem resultou em um reflexo muito positivo, como a gente vai ver aqui no futuro próximo, aqui no vídeo, e que foi dito isso no canal inúmeras vezes, gerando aí vários aumentos de posição, essa queda de preço. Na tela nós vemos o primeiro aumento de 33,3% da posição total no R$6,91. Na sequência, um aumento de 25% da posição total, incluindo o aumento anterior no R$5,74. Fechando com um aumento de 30% na posição total, incluindo as anteriores de 4% no R$4,42. Então assim, simplesmente, completamente, sem nenhuma noção, mas isso o médio e o longo prazo vai mostrar. Como dito, no segundo trimestre de 2024, tivemos uma sequência de eventos bem negativos, de câmbio a atraso na entrega de aeronave, incluindo o desastre no Rio Grande do Sul, todos descritos e comentados no vídeo em questão. Aqui embaixo a gente dá uma olhada nos efeitos, causando forte peso na operação financeira da empresa, como a gente vê na tela. Ainda assim, a operação se mostra absurdamente resiliente, não só aguentando a pancada no segundo trimestre de 2024, mas também com forte retorno já no terceiro trimestre de 2024. Na tela a gente vê a entrega operacional mais forte do que em períodos anteriores, mesmo com condições bem mais adversas. Eu estou falando de câmbio e por aí vai, preço de combustível e por aí vai. Está tudo aí na tela. Não apenas mais fortes, mas em níveis recordes, como conseguimos ver pelo quadro na sequência, que foi comentado lá no momento anterior. Jogaram tudo, incluindo a pia da cozinha na operação e ainda assim ela saiu com um liability management positivo e recorde na entrega. O preço faz zero sentido. Quando a gente olhar isso aí no médio e longo prazo, vai ter gente se mordendo. O operacional financeiro mostra forte entrega, como dito, eu estou dizendo constantemente, com contínua melhoria. Receita líquida com crescimento de 4,3% ano contra ano. O EBITDA recorde com aumento de 6% versus o mesmo período do ano passado. Margem indo a 32,2% versus 31,7% do mesmo período do ano passado. O prejuízo líquido ajustado com redução de 76,3%. Reforço, essa parte, a parte de resultado líquido, não é a parte relevante nesse momento. A parte relevante nesse momento é justamente a melhoria contínua da qualidade operacional com a resolução da estrutura de capital, que teve uma baita de uma evolução, como a gente vai ver agora. A alavancagem tem forte melhoria com o liability management feito, a gestão da alavancagem, que gerou justamente esse liability management, o faniquito do mercado, e que, faniquito, piti, como vocês quiserem chamar, se vocês quiserem botar aqui nos comentários como é que chama isso na terra de vocês, deve ter vários nomes regionais para isso, quem quiser colocar, eu vou adorar, adorar saber outros termos para faniquito, piti, ataquezinho, falta de revoltria, ou qualquer coisa do gênero, que gerou justamente o faniquito do mercado, e que, como dito no canal inúmeras vezes, era normal e positivo. Reconversar, reestruturar, alavancagem é algo que é feito consistentemente por várias e várias operações, e é normal e positivo. O índice, claramente, positivamente afetado pelo liability management, indo de 4,8 vezes nesse trimestre para um proforma, após isso daí ser tudo efetivado, de 3,4 vezes, que incluem aí, esses eventos que foram feitos, incluem uma conversão de 3 bilhões de reais por 100 milhões de ação da dívida com arrendadores de aeronave e OEMs, fornecedores de peça original, basicamente dizendo que eles estão topando trocar a dívida que eles têm por ações cotando cada ação como pagamento a 30 reais por ação, então bem positivo, certo? Tem uma confiança, uma crença na capacidade da operação, e uma captação de 500 milhões de dólares também, incluído de dinheiro novo. Tem mais alguns movimentos, mas eu não vou ficar citando aqui um por um, porque eu não acho que é esse o ponto. que culminam esse movimento todo em uma redução agressiva no pagamento de juros. Novamente, liability management, algo positivo, redução agressiva no pagamento de juros de 2 bilhões para 1,2 bilhões estimados em 2025. Então assim, o mercado deu um funny kit, um pity por algo, que reduziu agressivamente a alavancagem e reduziu em 800 milhões de reais o pagamento de juros previsto para o ano que vem. Vá entender, certo? Abrindo forte espaço para geração de fluxo de caixa consistente, deixando o horizonte extremamente positivo. Isso com esta precificação que está agora, de grátis a operação. Finalizando, a operação vem retomando qualidade operacional fortemente. Segundo trimestre de 2024, pontualmente negativo, foi atropelado pela evolução operacional no trimestre seguinte, que é esse trimestre aqui, certo? Vejo continuidade na entrega e preço completamente descasado da realidade. A minha posição está aí na tela, as três primeiras, cada um, um terço. Aí a gente tem 9,92, 50% de aumento, 8,13, 33,3%, um terço de aumento, 6,91, um terço de aumento, e esse daí é sempre o aumento sobre tudo que tinha antes. 5,74, 25% de aumento, e 4,42, 30% de aumento sobre todo o total anterior. Completamente confortável com o ativo. Continuamos vendo melhoria contínua na qualidade operacional entregue, vídeos, recordes. Record é quando passa do máximo que eu já tinha entregado antes. Tem que explicar isso aqui porque tem gente aí no mercado que simplesmente não entende isso. Com o espaço para evolução, inexistência de risco de sobrevivência, como comentado no trimestre passado, nesse trimestre tem sido mostrado consistentemente, com melhoria no cenário da operação aqui em si, certo? A gente tem uma quantidade de situações aí que melhoraram do segundo trimestre para esse trimestre. Por exemplo, ali, a melhoria da situação de voos ali no Rio Grande do Sul, entrega de aviões e por aí vai. E melhoria das estruturas de capital, que foi agressivamente muito positiva, com forte desconto no preço. Se deixar cair o preço, vai tomar raquetada de novo. E dúvida! Dúvidas eu sempre no Instagram, roubo e vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos aí no Compom da Tese, certo? E aí amanhã, sábado, a gente deve ter mais uma cacetada de análise. Valeu, galera, beijão!